Em uma conversa de bar Disse meu grande amigo E ela pensa em voltar Para o seu velho abrigo Disse que se arrependeu De tudo que fez comigo Que pra ela o adeus Foi o maior castigo Tudo que ele dizia Meu coração ouvia Te senti nela O que ele não sabia É que ali eu bebia Pensando nela Com aquela conversa de bar Vi-me novamente a sonhar Com aquele amor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Parabéns 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 Para o seu velho abrigo Disse que se arrepender Disse que se arrependeu Pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Com aquela conversa de bar Vi-me novamente a sonhar Vi-me novamente a sonhar Vim novamente a sonhar Com aquele amor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor